É isso aí, rapaziada, estamos aqui no estúdio do Zico, certo, Ricardinho? Oh, mais uma musiquinha pronta aí, sucesso! Garantido! Fala o título aí, Zicão! Qual que é o título mesmo? Não dá pra conter, né, isso aí, né? Isso aí! Autoria Ricardo, Zico, Eduardo e Emerson, beleza? Isso aí! Tamo junto! Valeu! Melodia pancada, a música tá alta aí, mas vamos... Vou melodiar! Vou melodiar, né, no falsete, né, Zicão? Quanta falta tu me faz, amor, nesse quarto tão vazio, a solidão intensificador, eu me sinto tão sozinho, a distância não vou suportar, É você que escolhi para amar, vê se volta de vez, meu amor, pra ficar... É difícil ficar sem você, eu tentei, mas não deu pra esquecer, a saudade não pude conter, escuta o que eu vou lhe dizer... Então vem, eu imploro pra você voltar, desse jeito não dá pra ficar, nossa história não termina assim... Então vem, eu imploro pra você voltar, desse jeito não dá pra ficar, nossa história não termina assim... Então vem, eu imploro pra você voltar, desse jeito não dá pra ficar, nossa história não termina assim... Quanta falta tu me faz, amor, nesse quarto tão vazio, a solidão intensificador, eu me sigo tão sozinho... Então vem, eu imploro pra você voltar, desse jeito não dá pra ficar... Então vem, eu imploro pra você voltar, desse jeito não dá pra ficar... Nossa história não termina assim... Então vem, eu imploro pra você voltar, que nossa história não termina assim... Então vem, eu imploro pra você voltar, desse jeito não dá pra ficar... Nossa história não termina assim... Ela termina assim Então vem Eu imploro pra você voltar Desse jeito não dá pra ficar Nossa história não termina assim Quanta falta Quanta falta Então se faz amor Sucesso garantido